Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e eu vou falar um pouquinho sobre Amores Impossíveis e Outras Perturbações Quânticas, de Lucas Silveira. Eu vou logo começar dizendo que eu terminei a leitura desse livro quase da mesma maneira como eu comecei. Meio que sem saber o que esperar, na verdade, e sem saber onde é que ele quis chegar. Mas eu tenho a ideia que a intenção que ele teve aqui não foi gerar respostas, mas foi mais fazer uma reflexão mesmo sobre tudo que é abordado no livro. São coisas, assim, sobre nós, o ser humano, em relação ao universo, sobre o amor e sobre o relacionamento que a gente tem com o sentimento e com o cosmos, com toda essa questão estelar. Também sobre como a vida passa muito rápido e a gente fica pra trás e mais um monte de viagem, né? Eu li a maioria dos contos, dos textos, na verdade, porque ele traz pequenos textos que duram, no máximo, duas páginas ou três. E eu li a maioria deles com o cara de assim, uhum, ok, legal. Mas eu também encontrei aqui coisas que são muito legais, que são realmente interessantes. É tipo, é como se fosse equilibrado o livro. Ao mesmo tempo que tem coisas legais, que tem coisas bacanas, tem muitas coisas que passam em branco, sabe? Que não acrescentam muita coisa, assim. E acaba sendo bacana se você quer entrar na cabeça de uma pessoa que divaga muito sobre muitos assuntos, né? Entrar na cabeça de um artista que é muito reflexivo sobre questões existenciais. Inclusive aqui tem muita referência, né? Tem muito do sopro do álbum novo da Fresno, das músicas em geral, mas principalmente do álbum novo da banda Fresno, que o Lucas é o vocalista, no caso. A Sinfonia de Tudo Que Há. Isso é muito, muito perceptível, né? Dá pra notar muito essa ligação entre os dois. Principalmente quando ele fala sobre temas de rejeição, de amor não correspondido, de viver a vida como dá, a sua maneira, né? Da maneira de cada um. Felicidade, saudade. Isso tudo misturado com o que ele chama de perturbações quânticas, que são essas questões existenciais e do universo e tudo mais. Eu não fazia ideia, né? Que tinha essa ligação. Na verdade, não tinha até como saber, porque eu não sabia que ia ter um álbum novo. Depois que eu li, foi que eu descobri que o álbum foi lançado. Vou deixar a capa aqui. E dá pra perceber de cara que os dois têm uma ligação. Começando pela cor da capa do livro, pela cor da capa do álbum. Pela cor da minha camisa, ok? E alguns títulos, né, de músicas desse álbum, como Poeira Estelar, Hoje Sou Trovão, A Sinfonia de Tudo Que Há, né? A própria música que dá título ao álbum. Axis Mundi, que apresentam tanto no título quanto na letra uma mensagem muito parecida com as dos textos que estão aqui nesse livro. Destaque em relação às músicas pra Abrace Sua Sombra, que eu acho que é uma das melhores do álbum. Não vale a pena ouvir, inclusive. Vamos ouvir. Não é porque eu sou fã que eu tô indicando, mas... Se você se interessa por esse livro ou por esse tema, não esquece que aqui no box de descrição tem um link por onde você pode comprar que vai estar ajudando o canal com uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. E como eu já disse no vídeo de leituras, que saiu um dia desses, é um livro que não é fantástico. É um livro que passa, assim, na média, sabe? Passa meio que se arrastando, mas ganha alguns pontos por causa da edição, que tá muito bonita. A Dublinense tem feito um trabalho impecável nos livros, com revisão, com diagramação, principalmente. A qualidade do material é muito boa, realmente. De vez em quando, ao longo dos textos, ele traz uma página dupla com uma ilustração dessas e um trecho de um dos textos que ele apresentou naquela parte, entre uma ilustração e outra. Ainda consegui marcar vários dos textos aqui. No final das contas eu cansei, não marquei os últimos. Foi pra perceber que tem coisas que podem ser aproveitadas aqui. Tem coisas que são realmente mais bem feitas do que outras. Não esquece de deixar o seu like, porque ajuda na nossa divulgação. Clicar nessa bolinha aqui do lado pra se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e ficar ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu! Tchau, tchau!